Mas afinal, o que é a Flor Fada Azul? É uma flor com infinitas possibilidades. É uma flor mágica, mágica mesmo. Aqui vai ter algumas perguntas que eu vou mostrar a mágica dela pra vocês. É uma flor que tem origem na Ásia, na Índia, Indonésia, China, Tailândia, muito tradicional. Já usada há muito tempo. Tá chegando ao Brasil e ao mundo cada vez mais conhecida pra ser usada em receitas. O pessoal usa em bebidas, gin, doces, salgados, por causa da dificuldade de achar um azul natural. Então a flor tá cada vez mais se difundindo e sendo usada por chefes, por gourmet e mesmo em casa. O nome científico dela é Clitoria ternate. A planta tem vários nomes populares. Fada Azul, Rainha Azul, Cunhã, Evilha Borboleta, Borboleta Azul, Butterfly Pea. Fora os nomes ainda em outros países, de outras línguas, ela é rica em benefícios. Essa parte dos benefícios a gente tá cada vez mais se preparando pra trazer também pra vocês. E é isso. Essa é a flor Fada Azul.